A MyFill lançou o mais novo produto no mercado e você que é da área da beleza deve estar se perguntando para que serve esse produto, quando eu devo usar, qual é a melhor forma, será que é para salão ou é para consumidor final? Hoje eu vim esclarecer para vocês algumas dúvidas que vocês me mandaram em relação ao mais novo lançamento que é o Ultimate PR My da MyFill. Então se você tem dúvidas para que serve esse produto é só você ficar nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar ele bem direitinho e te contar quando é que você deve usar. Se você ainda não viu, esse é o novo kit lançamento da MyFill. Ele é um produtinho de três passos e que tem gerado muitas dúvidas em profissionais da beleza porque não sabem quando deve usar e qual é a real função desse produto. Ele é um produtinho de três passos, estão vendo? E hoje eu vou mostrar para vocês em detalhes para que ele serve e contar bem direitinho quando é que você vai usar. A primeira dúvida é o que é esse produto? Ele é um produto à base de ácido e você me questiona aí para que serve o ácido? Esse é o primeiro questionamento que as pessoas têm quando a gente diz produto à base de ácido. O ácido, gente, ele não é necessariamente só um produto que promove alisamento. Para falar a verdade, somente um ácido promove alisamento. Somente um ácido tem o poder de promover transformação na fibra que é o ácido glioxílico, que gera muita polêmica porque às vezes na internet uma pessoa solta um vídeo, solta outro e você fica se questionando. Ah, mas e aí? O que é a verdade absoluta sobre o ácido glioxílico? Eu não sou química, então não vou saber dar toda a teoria sobre o ácido glioxílico para vocês. Porém, o questionamento que eu mais recebo é se ele vira formol, porque na internet muitas pessoas soltam esse vídeo, o ácido glioxílico pode virar formol e aí vocês ficam com isso como verdade absoluta. Mas o ácido glioxílico, ele pode se transformar em formol, mas somente dentro de uma fábrica, no seu salão, isso não vai acontecer, tá bom? Porque ele precisa ser superaquecido até no mínimo 500 graus Celsius, não é Fahrenheit, tá? Para poder ele se transformar em formol. Então, no seu salão, pode ter certeza que ele não vai virar formol, tá bom? Então, esse é o único ácido que existe para fazer transformação na fibra e outros ácidos que contém dentro de um produto químico, ele pode somente promover tratamento, a função dele, ou seja, o ácido hialurônico, o ácido láctico, esses ácidos eles são para promover tratamento e não transformação. A marca fala que o produto tem base ácida, não significa que ele é só um produto químico que faz transformação, tá bom? Ele pode promover tratamento, então esse é o primeiro ponto que vocês precisam saber. Para que que serve esse produto? Ele é uma progressiva? Ele é um botox? Ele é uma selagem? Para que que serve esse produto que a MyFill lançou? Gente, para ser sincera para vocês, eu acho que foi uma sacada de mestre. Por quê? Porque ele é como se fosse uma blindagem. O PR My, ele é como se fosse uma blindagem. Você vai conseguir fazer uma transformação temporária no cabelo da sua cliente sem precisar usar uma progressiva, sem precisar usar um botox, porque todos esses hoje em dia transformam bastante. Ele tem um percentual de química bem baixo, porém não tem condições de transformar uma fibra, pegar um cabelo super cacheado, um cabelo cresço e transformar. O que que eu chamo de blindagem? Eu tô falando blindagem, mas não é a proposta que a marca fala. Eu que tô dizendo que é como se fosse uma blindagem. Ele vai encapar o fio, ele vai selar cutículo, ele vai promover tratamento e ele pode reduzir o frizz, reduzir o volume do cabelo, mas isso é temporário. Por isso que eu chamo de blindagem, né? Porque ele encapa, depois ele vai saindo com as lavagens. Então essa é a intenção dele. Sim, então qual é a cliente que vai querer usar um produto que transforma temporariamente? Você pode usar nas clientes que já tem o cabelo liso, que quer realmente só tirar o frizz, tirar aquele volume que na maioria das vezes as pessoas que tem o cabelo muito cheio, volumoso e é liso, elas não gostam daquele volume. Então você pode usar nessa proposta, né? Pra poder reduzir o volume, tirar o frizz, deixar o fio mais encorpado. Essa é a ideia, tá? Então você pode usar nessa situação. Ele tem base ácida, então pra que serve o ácido que tem nele? Ele vai tirar o frizz. Gente, tudo que é ácido, baixa o pH do fio. Tudo que é ácido. O que alcaliniza o fio vai deixar o cabelo frisado, vai deixar a cutícula aberta. Então se você usa um produto base ácida, você vai reduzir o frizz, você vai tirar volume e selar a cutícula, beleza? Então o ácido desse produto, ele serve nessa função, ok? Quando é que você deve usar esse produto? Você deve usar quando a sua cliente, ela tem o cabelo já liso e quer realmente só deixar ele bem alinhado, porque tem diferença do cabelo liso pro cabelo alisado. Então se você tem um cabelo ali que já é liso, que já tem algum procedimento químico, não é hora ainda de retocar esse procedimento químico, você pode estar usando esse produto. Lembrando que todo cabelo é diferente, todo cabelo tem suas particularidades. Então em todos você precisa fazer um teste de mecha antes de fazer o processo inteirinho, tá? Então faz teste de mecha, não pega tudo que eu tô dizendo aqui e vai fazer em qualquer cabelo, tá? Faça teste de mecha. Ah, Glorinha, fiz o cabelo de uma cliente, não é tempo ainda de retocar, mas ela tá achando que precisa fazer agora, porque ficou alto, não pegou muito bem, então você pode fazer, tá bom? Como ele deve ser usado? Então é um produto de três passos. Você tem o shampoo preparatório, que é de carvão ativado, você tem o ativo, que é a máscara, e tem o terceiro passo, que é onde você coloca e deixa no cabelo pra poder finalizar. Todos os produtos têm enxágue, menos o último passo. O terceiro passo, ele não tem enxágue. Então você vai lavar com o shampoo, pra preparar esse cabelo, ele vai remover todas as toxinas que tem na fibra, vai limpar o couro cabeludo. E quando você vier com o segundo passo, que você aplicar, você vai deixar ali o tempo de pausa que o produto perde. Depois você faz um enxágue de 100% e finaliza com escova e chapinha. A temperatura da chapinha não precisa estar na temperatura máxima, porque você não está fazendo transformação, você está fazendo ali só uma blindagem, como eu acabei de dizer pra vocês. Então você não vai usar na temperatura máxima, porque não há necessidade disso. Não esqueçam, não use a chapinha na temperatura máxima, quando você vai fazer esse procedimento. Outro ponto que eu tenho que deixar sempre bem claro, e isso não é a verdade absoluta. Eu estou falando baseado no que eu fiz, eu testei, eu usei, eu achei melhor assim. Não usei na temperatura máxima. Quais os tipos de cabelo que pode ser feito esse produto? Essa é uma dúvida que eu recebo muito, porque vocês têm sempre em mente que cabelo escuro, cabelo vermelho, cabelo colorido, descolorido, precisa de produtos diferentes. Não. Você pode usar esse produto em todos os tipos de cabelo, seja ele loiro, seja ele cacheado, seja afro, seja crespo, seja ondulado. Você pode usar em todos os tipos de cabelo. Acabei de dizer pra vocês que a proposta dele não é transformar a fibra, é realmente reduzir volume, tirar o frizz do cabelo. E outro ponto é que o Botox também tem essa proposta. O Botox tem proposta de reduzir volume e sair com as lavais. Porém, o Botox tem um teor de química mais alto do que esse produto aqui. Então tem uma diferença, você não vai usar ele como você usa um Botox. Botox é realmente uma blindagem, tá? Qual o intervalo que você deve ter aí pra poder fazer a aplicação desse produto? Eu sempre indico que espere uma vez no mês. Faça uma vez no mês. Se o cabelo não tem nenhuma outra química. Se tiver outra química, tem que ter o intervalo da outra química, tá? Exemplo, fiz uma progressiva. Dois meses pra fazer ele, tá? Fiz um Botox. Dois meses pra poder fazer ele. E se você quiser só usar o PR-MAI, você pode fazer uma vez no mês, beleza? Esse produto, ele deve ser manuseado só pro profissional ou eu posso usar ele em casa. Tu pode usar em casa. Porque é um produto que não tem formol. Sendo um produto que não tem formol, eu não tenho nenhuma contraindicação pra você usar em casa. Grávidas, gestantes ou lactantes, só com autorização médica. Independente se tem química, se tem muita química, se tem pouca química. Todo produto pra ser feito em cabelo de gestante ou lactante tem que ser consultado com o médico primeiro. Não tem boquinha, viu? Então, consulta teu médico primeiro. Então, você sendo profissional ou não, eu acredito que se você tiver habilidade, dá pra você fazer sozinha em casa, tá bom? Isso é a minha opinião. Agora, se você tem um salão de beleza e você quer comprar esse produto pra trabalhar com ele no seu salão, quanto é que você deve cobrar em um procedimento com esse produto? Essa sim é uma dúvida muito frequente de vocês. Porque vocês têm muita dúvida em quanto cobrar dos procedimentos no salão. Esse procedimento em questão, eu vou deixar bem claro pra vocês aqui. Cada salão, cada valor que você cobra, os valores que você cobra sempre devem ser variados de acordo com o local onde você mora, a realidade dos clientes que você atende. Você não pode pegar o valor que eu cobro aqui no meu salão, comparar com o seu salão aí onde você mora. Nunca faça isso, não só o meu como o de qualquer pessoa. Porque cada salão tem uma realidade diferente, cada bairro, onde você atende. As pessoas que você atende tem realidade diferente das que eu atendo, tá bom? Então, o que que acontece? O valor que vai ser cobrado é variado de acordo de onde você mora. Sempre pra estipular o valor de um procedimento, a gente tem que levar em consideração Quanto que a gente gasta para atender essa cliente? No caso desse produto aqui, ele tá custando hoje, no dia desse vídeo, R$ 299,90. O frete é totalmente grátis, então você não precisa incluir isso no custo pra poder você atender sua cliente. Então, ele custa R$ 299,90. De acordo com o cabelo que você for fazer, eu vou dar aqui um valor mínimo. O menor valor que eu cobraria pra atender um cliente com esse produto aqui, seria em média R$ 120,00. Mas eu, no meu salão, no meu bairro, tá? Atendendo o meu público. O valor máximo não tem porque isso quem define é o cabelo da cliente que eu vou atender. Então, pra mim, o valor mínimo seria de R$ 120,00, tá bom? Essas foram algumas das dúvidas que eu recebi sobre esse produto. E se você tem mais alguma dúvida e quer conhecer, quer saber mais, é só você deixar aqui nos comentários. Eu lembro que eu não gravei ainda um vídeo aqui pro YouTube com ele. Primeiro eu vim fazer essa explicação, depois eu gravo um passo a passo bem bonitinho e trago pra vocês, tá bom? Mostrando o poder de transformação que ele tem, eu gravo e trago aqui pra vocês o passo a passo, tá bom? Mas hoje foi mais só explicando, apresentando pra vocês, porque eu já usei aqui no salão e ainda não tinha trazido um vídeo aqui, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida ainda em relação ao produto, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!